Você foi um bom cavaleiro, Don Quixote. Não vai se livrar dessa, Krauser. Não vai se livrar dessa, Krauser. Leon, só tenho tempo para falar uma vez, então atenção. Levaram sua amiga para o topo da torre do relógio. Se você correr, talvez fique antes que a transforme em um deles. Ah, então você não é tão desalmada. Acho que eu devia ficar grato. É, devia. Não pode comprar um nimo para você. Como sempre. Lá está a torre do relógio. Aguenta firme, Ashley. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Merda, tem que tirar peso daqui. Tchau. 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 Que filho da puta. Tchau. 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 Vou mostrar a você o poder que meu mestre me concedeu, o poder de Deus! O palco está pronto para o arco final! Você não passa de um figurante no meu boteiro, Sr. Kennedy. Então não se empolgue demais. Seu grande ato já acabou. Não me inclui nessa merda de roteiro. Bem-me. Então por que não me mostra como é um roteiro de primeira com suas ações? Agora mudamos para intermanos irregulares! Isso não foi um ato de rebeldia contra mim! Que bonitinho esse homem, pequeno brusco! Que bonito! Que bonito! Que ótimo dançarino de moleiro! Oh, meu caro! Percebi que não estou com certeza! Que bonitinho é essa! Para você, eu vou! Oh, claro! Cara no papel de meu olho acido! Combina bem? Não acha? Então, olho acido! Tencemos até chegarmos ao grande final! Deixe-me! Sua morte! De novo, então! Quero que você se atrapalhar todo! Vejo que você tenha o prazer de conhecer o meu servo nas masmorras! Destruindo assim a propriedade dos outros! Quero minha eternização! O que foi? O espetáculo acabou de começar! A parecia, eu vou, também, que derrubar! A parecia do seu nome, não faz 고민될! O que foi? Inspirou-se- Помnou-se-parei! A parecia do seu nome, eu vou. Silêncio Verde! Desenvolve o mestrado, maldito, maldito, maldito seja! Olhe o palavreado, milord. O que os outros vão pensar? Você vai morrer com uma morte muita e dolorosa. Por que está fugindo, cão insolente? Morra! 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 Seu valer mafioso, minhósculo! Você não teria que ter nascido seu diabete. Brett, vou te mandar de volta para o inferno de onde veio! Vá se alterar comigo! Você se machucou. Está com dor. Incomodado. Vá se alterar comigo! Quanto sofrimento é excessivo? Primeiro o nariz, as orelhas, a ilhas únicas, os lábios... Vou deixar os olhos por último. Eu vou sugar o sangue de cada caminade no seu corpo. Até a última volta! Agora, mal posso esperar. Eu me perdi bastante, Sr. Kennedy. Eu me perdi bastante, Sr. Kennedy. Você vai morrer com uma morte muita e dolorosa! Seu valer mafioso, minhósculo! Você não deveria ter nascido seu diabete! Vou te mandar de volta para o inferno de onde veio! Você se machucou. Está com dor. Incomodado. Eu me perdi bastante, Sr. Kennedy. Quanto sofrimento é repulsivo! Primeiro o nariz, as orelhas, as ilhas únicas, os lábios... Vou deixar os olhos por último. Eu vou sugar o sangue de cada caminade no seu corpo. Eu vou fazer a outra volta! Eu não posso esperar! Ah, não! Desgraçado! Desgraçado! Insolente! Juga! Juga! Por que está fugindo? Eu insolente! Mior! 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 Você está sangrando com o lugarzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mestre, dê-me seu poder. Deixa que eu vou calar essa sua boca pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ashley, não posso perder tempo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.